Estou em Mandaguari, no Parque da Pedreira, bem na entrada da cidade, vindo de Astorga. Duas amigas recomendaram para mim há vários meses, estão enrolando para vir, mas eu vivo hoje. Eu fico pensando, por que não tem um parque parecido com esse na nossa cidade de Astorga? Em 2014, eu conheci o Parque de Sinop. Lá também tem vários lagos, lá é um pouquinho mais complexo, tem mais animais, aves, manutenção um pouco mais cara. Agora, um parque como esse seria interessante. Aqui na nossa cidade a gente fica insistindo, ali perto do bosque, não adianta, o povo não gosta de ir lá. Olha, eu estou nesse lago aqui, mas tem mais dois próximos, depois eu mostro. Olha, no município, pouca coisa maior que a nossa cidade. é só focar e investir. E a população visitar, óbvio.